Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa mini bolsa aqui. Eu já trouxe alguns tutoriais parecidos com esse, mas fazia tanto tempo que eu não trazia um tutorial básico com ponto baixo centrado, que eu resolvi trazer pra vocês essa versão um pouquinho diferente das que tem aqui no canal. Opção de fechamento dessa daqui, eu coloquei esse botão aqui, imantado costurável lá da Arena Metais. Olha o espaço interno, ficou uma bolsa pequena, mas muito espaçosa. Espero muito que vocês gostem, eu optei por colocar aqui, ó, um tassel pra dar um charme e a alça, optei por uma alça de couro. O fio que eu tô usando hoje é lá da Fios Guarani, vocês sabem muito bem que eu tenho utilizado o fio Premium deles e tenho amado. Então, assim como eu amei esse modelo, espero muito que vocês gostem, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição pra você conferir depois desse vídeo. Já deixa aqui pra mim nos comentários a sua sugestão para a próxima aula e não esqueçam também, caso você queira fazer parte da comunidade Fios Tata, tem muitas pessoas entrando, eu tô muito feliz e muito feliz que vocês também estão gostando das aulas. Se você ficar com dúvida, precisa ver os modelos que tem disponível, pode comentar aqui, pode me chamar lá no Instagram que eu te ajudo quanto a isso, tá bom? Vamos agora então para os materiais. Vou utilizar um novelo e um pouquinho, não chega a ser nem metade de um outro novelo de fio de malha Premium, da Fios Guarani. Esse novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Eu gosto muito da espessura do fio porque não é um fio muito fino, então não deixa a sua bolsa mole, né? Deixa ela estruturada e não deixa a sua bolsa pesada, ainda assim deixa a sua bolsa leve. A cor que eu vou usar hoje é azul royal, tá bom? Então, separa aí dois novelos, mas do outro você vai usar bem pouquinho. Se você quiser conhecer esse fio, que é o que eu tenho utilizado em todas as aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição. E você consegue também lá pelo meu Instagram conferir alguns trabalhos que eu fiz com esse fio. Eu vou usar uma agulha de 6 milímetros, tá um pouquinho apagada aqui, mas é 6 milímetros, tá? Tesoura. Um mosquetão pro nosso tassel. Os metais dessa aula e a alça são lá da Arena Metais. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição e também do fio. Lá na Arena Metais vocês tem cupom de desconto que é FIOSTATA200. É frete grátis em compras acima de 200 reais. Vou deixar também aqui na descrição. Vamos usar esse botão imantado costurável. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. E vou usar aqui uma alça de couro. Essa aqui que eu vou usar hoje tem 70 centímetros e também é lá da Arena Metais. Eu vou deixar o link aqui na descrição, eu escolhi o couro preto. Vamos agora para o tutorial. O início do nosso trabalho é uma base oval que eu ensinei já a fazer aqui no canal, por isso eu não vou mostrar nessa aula. Eu não consigo ensinar em todas as aulas quando eu faço a base oval, pessoal, porque o meu celular não salva o vídeo, porque ele fica muito longo. Então, teve um vídeo aqui do canal que eu ensinei a fazer a base certinho, tanto maior quanto menor. E aí, sempre eu indico vocês a irem nesse vídeo fazer a base e voltar na aula que vocês pretendem realizar comigo. Em breve, eu pretendo aumentar aí a capacidade de memória do meu celular, trocar de celular, e aí eu consigo ensinar do início ao fim as bolsas, tá bom? Eu sei que é chato e em outro vídeo eu peço desculpas, mas é a forma que eu consigo trazer tutoriais pra vocês. Eu vou medir aqui pra vocês verem o tamanho dessa base. De comprimento, 23. De largura, 10 centímetros. Eu iniciei com 15 correntes e fiz 4 carreiras. Se você quiser maior de comprimento, você vai fazer mais correntes. Se você quiser maior de largura, você vai fazer mais carreiras, tá bom? Agora, vamos começar a subir a nossa bolsa. Então, eu vou puxar aqui o meu fio um pouquinho e vir em cima do primeiro ponto baixo e levar esse fio lá pra trás. Agora, deixa eu pegar uma agulha menor pra mostrar pra vocês onde nós iremos trabalhar. Ó, você vai entrar de cima aqui, ó. Vai entrar no meio, porque aqui tem duas alcinhas, tá, ó. Tá vendo, ó? Uma, duas. Entrou no meio, vem por baixo aqui e entra nessa ondulação que tem aqui. Na próxima, você vai entrar no meio aqui dessa alcinha e nessa ondulação que tem. No próximo, aqui no meio e na ondulação. E vamos começar a trabalhar, então, ó. Nesse primeiro aqui, entro no meio, entro aqui embaixo e entro na ondulação. Coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo. Vamos para o próximo. Entro aqui no meio, entro na ondulação, passo o fio aqui pra frente e faço ponto baixo. Vamos no próximo, entro aqui no meio, entro na ondulação e faço ponto baixo. Vamos fazer dessa forma em todos os pontos por toda a volta da nossa base. Fiz aqui ponto baixo por toda a volta da minha base, ficou assim, ó. Conforme você for subindo as próximas carreiras, a sua base vai ficando reta, tá bom? Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho o meu fio, vira em cima do primeiro ponto e levar esse fio lá pra trás. Aqui, onde eu levei o fio lá pra trás, embaixo tem um ponto, tá vendo? Que foi o primeiro que nós fizemos. Ele tem duas perninhas, você vai entrar no meio delas e vai sair no meio. Aqui tá o meio, ó, tá vendo? Uma, duas perninhas. Uma, duas perninhas, porque você vai trabalhar ponto baixo centrado. No próximo, entrou aqui no meio e saiu no meio das duas perninhas. Então, vamos lá. Levei o fio lá pra trás, onde eu levei o fio lá pra trás, eu entro embaixo, no meio do ponto. Coloco aqui a laçada na agulha. Pego meu fio, passo pra frente e faço ponto baixo centrado. Vamos no próximo. Entro aqui no meio e saio no meio. Puxo o fio aqui pra frente e faço ponto baixo centrado. Vamos para o próximo, entra no meio e sai no meio. E faço ponto baixo centrado. Vamos fazer um ponto baixo centrado em cada ponto, por toda a nossa bolsa. Fiz a minha segunda carreira. Vou puxar um pouquinho aqui o meu fio, vir em cima do primeiro ponto e levar o fio lá pra trás. Sempre vamos fazer desta forma, tá? Onde eu levei o fio lá pra trás, no ponto de baixo, nós vamos entrar no meio dele. Vamos sair no meio, coloco a laçada na agulha. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e faço ponto baixo centrado. Vamos para o próximo ponto, entro no meio dele e saio no meio e faço ponto baixo centrado. A partir de agora, nós só vamos trabalhar ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, até alcançar a altura que nós queremos. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, onze carreiras. Deixa eu medir pra vocês verem o tamanho. Até o momento tá com 14 centímetros de altura. Vamos cortar aqui pra ter um bom acabamento na hora da alça, porque agora a gente vai fazer, começar a fazer a parte da alça. Corta, puxa aqui o fio, vem aqui, ó, no primeiro ponto em cima, né, e leva o fio lá pra trás. Vamos vir aqui no meio do último ponto e leva o fio pra trás, assim, ó. O que sobrou, vamos passar por dentro de alguns pontos e depois passar um pingo de cola, mas você também pode costurar. Pra fazer a alça, vou entrar aqui nesse ponto, ó, você pode entrar em um ponto aleatório. Na verdade, então, eu vou entrar no de trás e vou fazer aqui uns três pontos baixos centrados. Já fiz dois e o terceiro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em quantos pontos eu vou pular? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou pular sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou entrar no oitavo. Vou fazer aqui, então, uns nove correntes. Umas nove correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vem aqui no oitavo ponto. E faço o ponto baixo centrado. Agora, a gente olha aqui pra ver se ficou bom. Um. Bom, agora, vamos completar aqui de pontos baixos centrados até chegar do outro lado pra fazer a mesma quantidade de correntes e pular a mesma quantidade de pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos pular sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos vir no oitavo e vamos fazer o ponto baixo centrado. Aí. Se você quiser essa parte aqui maior, é só você fazer mais correntes, tá bom? Agora, vamos fazer ponto baixo centrado até finalizar essa carreira. Finalizei aqui a carreira e agora é o momento de você ver se a alça está aonde você gostaria que estivesse. No meu caso, eu acho que ela tá muito pra cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse ponto aqui, vou tirar ele e já vou começar a fazer as correntes a partir desse. Vou pular a mesma quantidade de pontos, vou fazer a mesma quantidade de correntes e só vou refazer essa parte. Então, você analisa aí, ó. No vídeo, eu acho que não tá parecendo, né? Mas é que, pessoalmente, dá pra perceber a diferença. Então, eu só vou fazer esse ajuste pra mostrar pra vocês. Já fiz aqui o ajuste, pessoal. Então, agora, vamos continuar o nosso trabalho. Eu vou puxar aqui um pouquinho o meu fio, vira em cima do primeiro ponto e levar esse fio lá pra trás. Onde eu levei o fio lá pra trás, eu entro no ponto de baixo. Coloco a laçada na agulha. E vou fazer ponto baixo centrado. Vamos pegar aqui e no próximo também, vamos fazer ponto baixo centrado. Agora, aqui dentro, você vai fazer a mesma quantidade de correntes que tem, você vai fazer em pontos baixos. No meu caso, nove pontos baixos. Pode ser que no seu caiba mais, cabe menos. Pode ir fazendo aí até completar toda a alça. Completei aqui a alça no meu coube 11 pontos baixos, tá? Agora, vou entrar aqui, ó. Vou fazer ponto baixo centrado em cada ponto até chegar na próxima alça. Cheguei aqui na próxima alça e eu vou repetir a mesma quantidade de pontos que eu fiz nessa, na minha coube 11. Então, aqui eu tenho que colocar 11 também, até completar toda a alça. Fiz aqui 11 pontos baixos e agora vamos voltar a fazer um ponto baixo centrado em cada ponto até completar o final da nossa carreira. Finalizei aqui a carreira. Ficamos, então, com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Agora, vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Então, vou pegar aqui o meu fio, vou dar uma esticadinha. Vou vir em cima do primeiro ponto e levar esse fio lá pra trás. Onde eu levei o fio lá pra trás, eu vou entrar embaixo aqui, ó. E coloco a laçada na agulha. Agora, é só fazer pontos baixíssimos. Vou pegar o meu fio, vou passar aqui pra frente. Vou no próximo ponto. Fiquei com três alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por dentro das três. Ó. Entro aqui no próximo ponto, fico com três alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo pelas três alças. Vamos fazer isso por toda a nossa bolsa. Então, fiz aqui o acabamento em ponto baixíssimo por toda a minha bolsa. Agora, eu vou cortar aqui. Pode puxar. Vem aqui, ó, pegando nas duas alcinhas do ponto. Levo o fio pra cima. Agora, entra aqui atrás, ó, e sai no meio do último ponto baixíssimo, ó. E aí, sim, levo o fio lá pra trás. Assim. Aí, olha só, fica um acabamento invisível. Agora, você passa esse pedacinho de fio aqui pra frente e vai passando ele por dentro de alguns pontos. Depois, você passa um pingo de cola ou faz uma costura, tá? Agora, vamos fazer a costura do nosso botão. Eu não tenho linha azul escura, então, eu vou usar preto. Eu já coloquei aqui. E vamos começar a costura. Eu vou deixar assim, ó. E eu gosto de passar por cada furo aqui de duas a três vezes pra ficar bem seguro e garantir que o botão não vai soltar. Então, ó, passei uma vez. Duas. Não sei se tá dando pra vocês verem direito, ó. Tá vendo, ó? Três vezes. Passei três vezes aqui por um. E agora, vamos passar pelo outro. Se você tiver alguma técnica de costura, pode utilizar e fazer como você achar melhor, tá bom? E passar aqui a terceira vez. E vamos para o próximo furo. Tá vendo? É assim que eu faço a costura, gente. Vou fazer aqui, então, essa parte e volto com vocês. Costurei aqui, pessoal, ó. Ficou assim. Eu tenho gostado muito de trabalhar com esse tipo de fecho do que o conchete, porque eu sinto que não deforma a bolsa, ó. Depois que fecha, a bolsa continua bonita. Agora, vamos fazer o nosso chaveiro, que é o nosso tassel. Vou separar aqui algumas tiras. Não tem um tamanho específico, tá? Obrigatório. Mas deixa eu medir aqui, mais ou menos, o meu é de 40 centímetros. 41 centímetros, tá? E aí, vamos cortar algumas tiras. Aqui eu vou cortar umas... Deixa eu ver aqui, ó. Você junta aqui e vai cortando. Eu vou cortar aqui por volta de sete tiras, seis tiras. Você vê quantas você acha necessário. Aqui eu já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou tirar aqui uma tira... Com o dobro de tamanho... Que vai ser onde nós vamos construir, vamos dizer assim, o chaveiro. Agora, eu vou pegar aqui meu mosquetão e vou passar o fio aqui por dentro. E vou passar o fio aqui, ó. Agora, deixa eu só pôr um pouquinho mais pra cá. Tenta pôr no meio, tá? Agora, eu vou fazer um nó aqui. E... E vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Vamos passar... Esse fio aqui pra um outro lado. E o desse lado... Pro outro, passando aqui por dentro... Do mosquetão. Dessa forma. Aí, vira aqui de novo e vamos fazer outro nó. Pronto. Agora, pega um desses aqui que é grande, né? Arruma. Vamos começar a passar aqui, ó. Quantas voltas você achar necessárias. Agora, eu vou pegar minha agulha. Vou entrar aqui... E vou puxar. Pronto. Agora, vamos cortar... Do tamanho que nós queremos. Deixa eu pôr aqui pra eu saber... O tamanho que eu quero. Ó, pra mim tá ótimo assim. E agora, vamos aplicar a nossa alça de couro. Eu vou aplicar direto aqui na bolsa mesmo, mas você pode pôr uma argola articulável antes, tá? Fica ao seu critério. Você pode fazer como você achar melhor. Pronto. Deixa eu aproveitar e medir aqui pra vocês verem o tamanho final da nossa bolsa, tá? Então, ó. De comprimento 23, de largura 10 e de altura 16. Espero muito que vocês tenham gostar. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa aqui o sininho da notificação pra que você não perca nenhum tutorial. E deixa aqui nos comentários nem que seja um coração pra você tá apoiando o canal. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários.